Vamos navegar aqui na tua experiência e principalmente falar aí tudo que tu pode deixar de conhecimento sobre o exército americano. Já aproveito e já te deixo a pergunta aí, irmão. Fala pra gente como é que é a estrutura lá, né? O que você pode iniciar aí abordando o exército americano? O exército americano, ele não tem o alistamento obrigatório igual no Brasil, que eu fui eliminado por excesso de contingente. Lá é um concurso público que você começa com 17 anos. Hoje o corte do exército acho que tá 17 até 34. 17 a família tem que assinar pra poder ir. E até 34 é o corte que tá tendo agora. É segundo grau completo. E você passou o concurso SESVEB. Você passou na parte burocrática, né? Que é inglês, matemática, física. Aí você vai pra parte física. E assim, por incrível que pareça, existe um corte muito grande na parte física de pessoas que chegam na hora do exame físico, família toda militar, tudo mais. O cara às vezes tem um sopro no coração, não sabia. Tem uma dificuldade de visão. É até ter um soldado assim. É umas coisas aqui que é difícil até de falar. Serviu com a gente no Afeganistão. Saiu como sargento. Cumpriu mais ou menos 5, 6 anos, igual eu tive no exército dos Estados Unidos mesmo. Foi 5, 6 anos. Saiu como sargento. Fez a prova pra polícia de Las Vegas agora. Passou na escrita. Chegou na audição. Tomou pau. E no exército ele passou e não tem nada. Quer dizer, nem compensação por isso ele vai ter. Então assim, é uma coisa assim muito melindrosa. Não quer dizer que o cara tá apto fisicamente, que o cara é corretor de maratona, mas o cara às vezes não consegue passar na parte escrita. Ou às vezes o cara passa na escrita e falha na física. Só que algumas regiões dos Estados Unidos tem tradição mesmo. Tipo, se ninguém da família tá no exército, aquilo ali é como se fosse uma vergonha pra família. Pro lado do Texas, Oklahoma, Mississippi, ele é muito forte. O norte é menos tradicional, onde eu morava, na região de Boston, Nova York, é menos essa parte militar, é menos, não vou falar explorada, é menos tradicional. Então é, você fez a prova, passou, você faz contratos. Ao contrário que a gente tava até falando aqui, você faz o contrato, por exemplo, 3 anos, 5 anos, 2 anos, dependendo da sua especialidade, se eles precisarem muito, eles deixam fazer um contrato até 2 anos. Mas é muito raro, porque o dinheiro que é investido em você, pra te tornar um soldado, de equipamento, uniforme, alojamento, tudo é uma grana muito alta. Então, por isso, quanto mais especial é a força, maior o corte. Não é porque o cara, porque eles não precisam, não é porque é muita grana que vai gastar no cara, porque o cara vai chegar com um ano, ah, falhou, o cara desistiu. Então essa principal queda também é mental, porque o cara chega e não consegue qualificar no treino, no treinamento do base training. Primeiro ponto, então, é que diferente daqui do nosso, das nossas forças armadas, nosso exército brasileiro, não tem aquele listamento obrigatório. Não tem. Então o moleque de 17, 18 anos não é obrigado. Não, não é obrigado, ele não tem. E aí tem esse período que tu falou, de 17 a 34 hoje, né, que você pode ir lá e lá vocês falam aplicar, aplicar pro exército. Você chega, procura um escritório e fala, olha, eu quero servir. Aí o cara te dá um material pra você estudar, aí chama ESVEB. Você tem um material que você estuda, tem cursinho pago, tem tudo. Porque o que é o seguinte, o exército americano deve ter quase 200 tipos de trabalho, que é MOS, é Militar World Service, é o tipo de trabalho que você vai fazer. Você pode ser infantaria, você pode ser mecânico de aeronave, você pode ser especialista em água, pode ser químico, canador, pode ser vários trabalhos dentro do exército. Então quanto maior a sua pontuação, melhores trabalhos vão aparecer, entendeu? Então por isso que é importante estudar aí, por exemplo, se você já tem um nível superior, aí você já entra com um salário maior, num rank maior, uma patente maior. Agora igual, por exemplo, eu entrei como nada à esquerda. Aí eu tive que crescer lá dentro. Mas a maioria do pessoal, às vezes, que saiu do high school, chega lá e entra sem nada. É um, seria o recruta, né? Que nós falamos lá private. Private, zero. É o recrutão, o soldado aqui. É, o soldado. Aquele que vai pintar meifi, que vai cortar grama, que vai lavar banheiro. E não muda, né? Não, mesma coisa. Soldado é soldado em qualquer lugar do mundo. É, como eles falam que private, né? Nós odiamos todos os privates iguais. Nós, todos eles são inúteis pra gente, entendeu? Quando você recebe um soldado na sua unidade, que você é na sua batalha, no seu esquadrão. Eu explico isso aí depois. Você já fala com o cara, eu te odeio antes de você chegar daqui só porque você é recruta. Aí o cara já fala, porra, por quê? Ele precisa ganhar o respeito da onde ele tá chegando, da tropa que ele tá chegando, pra ele ser, sair daquela zona de lixo, entendeu? Que aí o cara traz ele pra cá. Mas todo mundo passa, faz parte. Não tem como você falar, ah, essa parte eu não vou. Até porque você não fica sabendo, né? Porque você descobre lá dentro, né? Então, irmão, não é obrigatório, mas tem a mesma sistemática, então. Sim. E os concursos? Porque aqui tem a ESA, né? Tem a escola de sargento e tem a AMAN. Não, mas lá é direto. Lá como é que é pro cara que é oficial, por exemplo? Não, mas aí o cara já entra pra West Point, pra faculdade. Aí ele passa na faculdade, é uma prova de oficial, ele entra numa outra parte. Ou, por exemplo, o meu caso, que eu estava como... Lá eles falam... É NCO. No Commission Officer. Porque seriam os sargentos. Seria o Praça, pro pessoal entender aqui. Sim. O Praça. E a escola de oficiais. Aí você já entra como oficial, como segundo tenente, second lieutenant, que fala barra bar, que é uma barra amarela, que é o segundo tenente. Ele... Ou, por exemplo, existe um... Uma instituição que eu coloquei minha pasta na época, chama Green to Gold. Green to Gold é você sai do... No Commission Officer e você aplica pra virar oficial você dentro do exército. Quando eu já era sargento, eu já pude fazer isso. Só que aí o que acontece? Tudo isso vai ser avaliado. Pontuação, medalha que você ganhou, arma, tudo que... Pontuação de... De qualificação de armas, qualificação de treinamento. Aí você pode ser aprovado. Não quer dizer que você vai aprovado. Porque tudo no exército são desconsiderados no exército. Quando eu falo exército, eu vou estar sempre falando exército dos Estados Unidos, porque eu não conheço nada do exército brasileiro. São pastas. Você constitui a pasta. Por exemplo, Glauber é meu superior, meu squad leader. Eu falo, pô, cara, eu tô querendo fazer airborne, paraquedismo. Ah, cara, vão ter... Pô, eu tava na Alemanha. Vão ter duas vagas só da Alemanha toda, pra mandar duas pessoas pra Georgia pra fazer paraquedismo. Então, assim, o cara tem que ser top dos tops. Conceituado. 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 Pra pegar e ter aquele spot, né? Aquela vaga pra mandar ele pra lá fazer o paraquedismo. Quando você tá fazendo a prova, meu caso, eu até já falei isso várias vezes, quando eu decidi servir, que na verdade foi meu grande sonho servir, quando eu tive a opção de servir, eu não tinha ninguém pra me falar, olha, cara, faz isso, faz isso, faz aquilo. Então, o que acontece? Eu cheguei lá e falei, quero servir. Aí o cara, na verdade, voltando um pouco, até pro pessoal entender. Eu procurei sem saber que era... Quando eu procurei o exército, eu não pude entrar porque eu não tinha documento. Quando eu peguei a documentação que eu procurei, eu achei que era pra ser polícia. Um tipo de polícia. E aí, eu vi que era exército. Pô, eu tô velho pra caramba, 30 e picos. Como é que eu vou entrar? Só que o recruta, ele... Pô, o cara te trata como seu melhor amigo. Então, ele tem... Porque ele tem a quantidade de gente que ele tem que colocar lá dentro. Se na época eu tivesse essa informação, eu poderia, olha, eu vou, mas eu quero paraquedismo. Escola de paraquedismo. Quero Air Assault. Aí ele corria atrás pra me dar essas escolas pra eu entrar. Então, eu já ia pro Base Training com essas escolas garantidas dentro do Exército. Só que eu não sabia nada. Cheguei lá e foram duas vagas pro... Batalhão todo. É, porque tu... Tu tá dizendo assim, não é obrigatório, né? Sim. Então, meio que ele te dá ali... Situações pra que você queira entrar. Justamente. Então, você poderia chegar e falar, não, eu quero ir, mas eu quero ir pra montanha. Quero ir para a arquidismo. Quero ir. Aí, o que acontece? É ir... Porque se não te dão essa oferta, tu, ah, então eu não vou entrar. Aí, o cara corre atrás. Sim. O recruta corre atrás pra te dar ir. Eu cheguei e levantei a mão. Quero ir. Não perguntei quanto que ia ganhar, quanto que ia fazer, não é qualquer merda. É o que ninguém quer. É, aí eu cheguei, tipo assim, aí chegou o tio Tanker, que era um cara que fazia... É Tanker, né? Que é na unidade de tanque. E na unidade de fantaria, pô, mas você quer ser infante? Todo mundo quer ser infante, cara. Exército, você quer chutar a porta e quer tocar os aralhos. Você não quer... Pô, o cara... Você não imagina a pessoa falando assim, pô, eu quero entrar pro exército porque eu quero trabalhar no mancherifado. Tem essa pessoa. É necessário, mas não é o que brilha os olhos. Ninguém brinca na escola quando é ser criança, de soldado, fala assim, eu quero ser do mancherifado. Todo mundo quer ser o Rambo, quer ser o Silvestre Stallone. Sim. Quer meter o pé na porta. E era o meu sonho, mas a parte minha era a parte de humana. O que eu queria sempre... Porque a minha visão de exército não era do combate, é da... da maior amiga. Entendeu? De... Prover segurança pra quem não tem segurança, prover a liberdade pra quem não tem liberdade. Essa parte do exército que eu tinha, pô. Via aqueles documentários, os caras no Iraque... Mas através do combate, que vem isso. Aí, cara, aí eu falava assim, pô, é o meu sonho, cara, fazer a diferença na vida de uma outra pessoa e tudo mais. Aí, o cara achou o cara fácil pra colocar lá dentro. Sim.